Alguém deixou de ser prefeitura aqui? Olha gente, eu tava calado. Eu tava calado durante muito tempo, porque eu corri atrás de ganho extra. Semana passada eu joguei pra cima. Semana passada eu joguei pra cima, pedi demissão. E disse, olha, eu vou lutar pelo meu certo. Porque o meu certo não pode se tornar duvidoso não. Vocês aqui, ó, todos são multiplicadores de opinião. Dentro da casa de vocês tem pai, tem mãe, tem irmão, tem filho.